Tu falou um pouquinho da sua transição, da Globo e tal, no YouTube. É engraçado porque eu lembro que eu assistia bastante você no Globo Esporte, ali no início da minha vida adulta, barra adolescência ali. Era bem bacana mesmo as suas apresentações. E eu vi que você fazia uns quadros também ali no meio, né? Só que como a Globo, assim, como é muito tradicional, isso é uma parada que eles não pensam em investir muito hoje em dia, de esportes e tal? Eu já saí de lá faz dois anos. De lá pra cá nada foi feito. Na minha época eu até cheguei a apresentar um projeto, fiz piloto pra gente ter um programa de esportes, ia ser no Esporte TV, mas nunca andou. Então eu não sei, e até em conversa com alguns chefes na época, eles diziam que a função deles não era cobrir ou dar uma exposição maior aos games, ao esporte eletrônico, porque a emissora de TV, de uma maneira geral, é veículo de massa. Então você tem que falar pra mais gente, game é nicho. E eles entendiam que a função da TV era informar que existia, sabe? Ah, existe, ah, eventualmente a gente fala. E na verdade, acho que era muito mais pra cutucar o mercado publicitário, assim. Falaram, olha, a gente faz, esse negócio cresceu, estamos aqui e tal. Então tinha algumas iniciativas, mas eram iniciativas muito tímidas, do meu ponto de vista, né? Então, não engaja. E eu acho que também, não só a Globo, mas falando de uma maneira geral, os veículos de comunicação, eu acho que eles não conseguiram acompanhar a evolução da comunicação de uma maneira geral. A Globo ainda acho que foi a emissora que melhor se adequou, ainda assim, tá muito distante do que é a comunicação na internet hoje, que eles ainda têm o Globoplay, mas as outras emissoras nem isso tem. E, por exemplo, você poderia fazer campeonatos no Globoplay com times do CBLOL, por exemplo. Se é uma parceria com o Riot, era possível. Eles transmitem o CBLOL no Sport TV. Só que, cara, quem vai parar pra assistir campeonato de videogame na TV, sendo que você pode assistir no celular ou na TV, mandando mensagem, participando, resgatando ponto, baixando skin. Então, essa realidade de quem joga, que quem tava na TV não entendeu e nunca vai entender, porque eles não jogam, né? Não são pessoas que vivem isso. Então, é muito difícil conseguir acompanhar. E eu acho que o Cavalo, ele passa riado. Se eles tivessem investido lá em 2010, talvez hoje, teria uma plataforma pelo menos sólida dentro do Brasil. E isso não aconteceu. E aí, hoje, como é que você vai brigar com o YouTube e o Twitch? Verdade. Eu acho que já perdeu um pouco o fio da meada e hoje é muito difícil correr atrás. É difícil correr atrás com o futebol, cara. O streaming hoje, ao vivo, e a gente teve agora a prova do Gaules transmitindo a NBA, o que só reforça que o streaming na internet só tá crescendo e vai ser algo muito difícil de pegar. Só que é importante quando a gente fala de audiência e que a TV vive momentos mais delicados, e é. Só que, ainda assim, qualquer emissora de TV é um canhão, né? Porque eu até escrevi pro UOL sobre isso, e quando a gente fala em audiência na TV, a gente precisa entender que um ponto de audiência em São Paulo representa 200 mil televisores. E aí, o Ibope faz uma estimativa de que cada ponto tem três pessoas assistindo, né? Isso que antigamente tinha esse conceito de família reunida, mais de uma pessoa dentro de casa, mas hoje é cada um com a sua própria tela. Então, eu vou levar em conta que uma pessoa tá assistindo uma TV. Então, um ponto dá 200 mil pessoas. O Globo Esporte, na minha época, dava entre 8 e 10 pontos. Se eu fizer esse cálculo aí, 10 vezes 200 mil, você quer bom de matemática, vai dar quanto aí? Nossa, 20 milhões, vai. Não? Menos? Eu sou horrível. Eu sou horrível com matemática. Ah, aí você deu um curto lá em cima. Não, deixa eu até pegar aqui. Não, mas é... Dá bastante gente. Deixa eu colocar aqui, ó. 200 mil vezes 10 pontos. Caralho, não é possível que isso aqui... É, eu digitei errado. Deu 400 milhões aqui, não é possível. Ó, 200 mil vezes 10. É, 2 milhões, vai. Então, você tem aí 2 milhões de pessoas assistindo o Globo Esporte. Aí você fala, pô, o Gauleis estourou, mano, na DreamHack, o MBR jogou. Tinha 345 mil pessoas. Cara, é menos de 2 pontos. É bastante pra internet, é muito pra internet, mas quando você compara com a TV, é distante. Isso que a gente tá falando, 10 pontos na região metropolitana de São Paulo. Se você levar em estado de São Paulo, a gente tá falando aí em 5, 6, 8 milhões. Aí você pega um programa que tem o Jornal Nacional ou a novela, aí você tá falando de 50, 80 milhões de pessoas assistindo. Então, há um abismo entre a internet. Só que você começa a observar uma queda de audiência na TV e uma subida na internet. Há algum ponto que isso vai convergir, né? Quando? Não sei. Pode demorar 5 anos, 3 anos, 10 anos, mas a tendência é que a TV sofra golpes duros. O cabo já tá sofrendo muito mais forte do que a TV aberta. Mas, de novo, a gente tá num país de terceiro mundo, nem todo mundo tem acesso à internet. Às vezes você tem ali... Acesso à internet, acho que quase todo mundo tem hoje, né? Quando eu falo acesso à internet, é banda larga pra poder assistir e consumir sem limite internet. Às vezes você tem um pacote de dados pré-pago ali que não te permite assistir tantas horas de entretenimento de streaming. Então, acho que é uma outra realidade, uma outra situação também que a gente precisa levar em conta. É, muita gente fala, tipo, a TV tá morrendo e tal, né? Até eu acho que foi muito boa a analogia que você usou. É porque você trabalhou lá, então você sabe muito melhor do que a gente como é que funciona a televisão e a audiência e tal. Eu acho que, assim, tipo, a galera que assiste televisão, com certeza, são as pessoas mais velhas, né? Como tu falou, também tem muita gente que não tem acesso à internet e tal. Mas, querendo ou não, acho que a maior parte, assim, é o pessoal mais velho. Então, assim, a nossa geração, não digo nem a minha e a sua, mas uma geração anterior aí, dos anos 2000 e tal, 2010 ali, cara, cresceu com o celular na mão quase, né? Então, provavelmente eles não consomem TV hoje em dia. E conforme as pessoas vão morrendo e os jovens que assistem YouTube e Twitch, depois não vai assistir a televisão, né? Então, cada vez mais tende a despencar, assim. Eu acho que um bom exemplo até o SBT, tá? Como tu falou até do futebol, que é uma parada que é difícil de entrar hoje em dia. Mas o SBT, por exemplo, já pegou ali a Libertadores, né? E tal, os jogos ali. Tem o canal também SBT Games. Recentemente eles fizeram o segundo campeonato deles de Warzone, por exemplo, né? Contrataram streamers pra fazer lives no canal deles de live, né? O Stolen, por exemplo, o The Darkness, que são streamers aí bem grandes e conhecidos na comunidade de game. Então, assim, eu acho que o lance é... Pelo menos tem... Eu acho que nunca é tarde, como você falou. Obviamente, se eles tivessem entrado há uns anos atrás, 2010, seja o que for, com certeza hoje as coisas estariam diferentes, né? Mas eu acho que tem uma mídia ainda que tem muita coisa pra explorar. É, eu me pergunto... Eu até... Quando eu vejo o Ale, eu vejo o canal... Eu sigo o canal do SBT, mas é... Eu acho que hoje é um investimento muito mais duro, porque eles têm contrato e pagam todos esses streamers. Tem uma grande grade até o SBT na Twitch. Mas os números nem sempre são aqueles. E por se tratar de projeto com investimento, o empresário, quando coloca dinheiro, precisa de retorno, né? Então, o quanto que está retornando hoje? O quanto dá pra aguentar investindo, colocando dinheiro num projeto sem que ele te retorne? Acho que talvez essa é a grande questão que deve meio que assombrar, assim, quem toca esse projeto de frente, né? Porque hoje, por mais que ele seja muito legal, e eu gosto do projeto também, eu não vejo de que maneira ele pode ser comercial, a não ser você usando todos esses assets, né? Todos esses nomes em feiras, em eventos, que a gente não está tendo por conta de pandemia, né? Mas aí você tem todo esse portfólio de todos esses streamers que são grandes, que estão ligados à marca, né? A emissora, que aí você pode levar no Teleton, você pode fazer algumas outras ações na TV, você tem esses caras ali. Mas o projeto diretamente, eu acho que ele custa dinheiro, e eu não sei se ele já é rentável, né? Se ele é sustentável, se ele paga as próprias contas, entendeu? Verdade, isso realmente. É difícil até a gente afirmar, mas a gente a imagina, né? É difícil até a gente afirmar, né?